O que que faz cada cargo de nível médio, cara? Será que eles vão vir no mesmo dia? O que que faz na prática? Sabe, ainda tem muita gente com dúvida. Será que vai poder fazer vários concursos de nível médio? Qual concurso eu escolheria hoje? Cara, eu fiz uma baita de uma cagada na minha época com o tempo de concursos de nível médio, você acredita? Vou contar pra você aqui hoje também, sem firulas. Então, se você quiser receber dicas aí do que faz cada cargo de maneira resumida, mais objetiva e direta, principalmente envolvendo a prática, fica comigo nesse vídeo aqui até o final e já dá um like pra gente aí, que você dando like, a plataforma entrega esse conteúdo pra mais pessoas, ou seja, você tá ajudando a ajudar mais pessoas, tá bom? Meu nome é Luis Costa, sou aprovado nas carreiras mais concorridas da Polícia Civil e primeiro lugar na Academia de Polícia, e tô aqui há 10 anos, cara, pra ajudar você, cabecinha a cabeção, a ser aprovado no seu concurso público da Polícia Civil, mesmo começando do zero. O que faz cada cargo de nível médio? Antes de eu começar a falar o que faz cada cargo de nível médio, cara, vamos lá. Ó, o editor vai desenhar pra você aí, né? Nós tivemos concurso de nível médio lá em 2003, 2014. Tivemos quais cargos ali? Atendente, auxiliar, fotógrafo desenhista, 4 carreiras. Ô, Luiz, mas nível médio não são 8? São 8. Aí depois, lá em 2018, nós tivemos outros 4. PAP, auxiliar de PAP, agente telecomunicações e o agente policial. Legal. E depois? Depois não teve, cara. Depois não teve, simples assim. Não teve mais. Ô, Luiz, quer dizer que tem cargos de nível médio que não abrem desde 2014? Uhum. Quer dizer que tem outros que não abrem desde 2018? Então não precisa de cargo na Polícia Civil? Não precisa? Dá uma olhada no defasômetro atualizadíssimo aqui, cara. Não precisa uma ova. Daqui a pouco vai estar pra 18 mil cargos vagos. Fora a galera que tá trabalhando, que tá afastada, que tá em condição de aposentar. Olha lá, desenho 77, fotógrafo 200, atendente de INECO 220, auxiliar de INECO 108. Tudo nível médio, auxiliar de PAP quase 500. PAP 200. Olha o agente policial, velho. Agente policial quase 2 mil, 1.757. E o agente tele, telecomunicações, 1.037. É cargo vago pra dar com pau. A polícia tá precisando, tá precisando muito. Governador, delegado geral, todos esses já deram as suas palavras. Que nível médio vem agora aí, segundo semestre? Ah, mas pode ser que não saia esse ano. Cara, pode ser muitas coisas na vida. Agora você tá tendo a opção de se preparar pro concurso ou não se preparar. Lembrando que pra ser aprovado nível médio é bem concorrido. Não adianta você querer estudar em cima da hora, que a chance sua vai ser igual algumas coisas que você tem na vida. Muitas vezes é o desejo de vencer, não é isso que você pensou? Pode ser, né? Rompando a sua cabeça. Concurso se estuda antes da abertura do edital. Essa galera tem chance. Ah, Luiz, eu ouvi dizer que não vai abrir nunca mais. Cara, não aceite críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Sempre vai ter um otário falando que não vai abrir. Pra quê? Pra você não estudar. Eu, quando os caras vêm encher o saco aqui, eu simplesmente deleto, bloqueio, porque a pessoa pra mim não fede assim nem cheira. Porque as pessoas assim nunca conquistaram nada, não foram aprovadas em nada. Só querem encher o saco. Então a minha função é motivar você, é manter você firme. Pra quando abrir, você tá preparado. É essa que é a realidade. Ó, galerinha, vamos ser objetivo aqui nesse vídeo? Eu fiz essa introdução porque era importante pra você. Vamos lá. O agente de telecomunicações. O que que faz o agente de telecomunicações? Se você pegar o edital, ele vai falar que ele transmite, recebe informações, né? Dentre outras atividades. Os agentes de telecomunicações que eu tive contato, alguns trabalham em delegacia, outros trabalham em setores de comunicação da polícia civil. Eles trabalham usando muitos sistemas. É um trabalho bastante administrativo. Então se você quer trabalhar na rua, externo, não indicaria esse cargo pra você. Tem agente de tele desviado? Tem. Quando eu falo desviado, quer dizer, tá fazendo outras atribuições que não essas que estão no edital. Sim. Mas eu quero de antemão que você já entenda isso. Tá bom? Legal, Luiz. Fala outro cargo aí pra mim interessante, Luizão. Pra quem quer trabalhar em grupo operacional, garra, goi, o ger, cara, e não tem nível superior, eu indicaria o cargo do agente policial. Cargo de agente policial. Por quê? O agente policial, no edital, vai falar assim, bem de maneira bem esdrúxula, dirigir viatura. Ou ele vai falar pra você a DGP, DGP 30, né? A DGP 30, que é essa aqui que você tá vendo aqui, ó, é uma portaria que diz que todo policial tem que fazer tudo. Então assim, ele diz que vai dirigir viatura e que ele vai fazer tudo que um policial civil precisa fazer. Tá, traduz isso pra mim, Luiz. É um investigador que ganha menos. Você pode trabalhar num plantão policial, você pode trabalhar no setor administrativo da polícia, você pode trabalhar num grupo operacional, você pode trabalhar num setor, departamento de investigação, numa especializada. É um investigador que ganha menos. Desculpa falar, um conhecimento prático de colegas é um investigador que ganha menos. Só que assim, todas essas carreiras tem o chefe, né? É como se fosse um líder. Então, por exemplo, o escrivão tem o chefe dos escrivães. O agente policial tem o chefe do agente policial? Não. O agente policial, ele tem o chefe que é investigador. Então, o chefe do agente policial é um investigador-chefe. Então, vai ter um investigador-chefe que debaixo do comando do investigador-chefe terão os agentes policiais e os investigadores. Interessante, é um cargo legal, eu acho muito válido, tá? Mas ele é um cargo coringa, por assim dizer. Precisa de habilitação categoria D, toma muito cuidado com isso, cara. Legal, Luizão? Fala outro cargo aí pra mim. O papiloscopista, cara. O papiloscopista. O papiloscopista, no edital, ele vai falar várias coisas pra você. Estudo de impressão digital, pesquisa, identificação civil-criminal. Mas eu gosto de traduzir que ele é o perito das impressões digitais. Eu conheço papiloscopista que trabalha interno com o sistema, comparando as impressões digitais ali, as papilas dérmicas. Mas conheço também papiloscopistas que trabalham em campo. É, eles vão em campo. Tirar as digitais em campo, geralmente até mesmo em cena de crime. Mas aí você vai ter contato com mortinho, com presunto, presuntinho, sei lá, tá? E o auxiliar de papo faz praticamente a mesma coisa. Tem o papo e o auxiliar do papo. Reza a lenda que a diferença é que o papiloscopista poderia fazer um certo escalatório, mas o auxiliar de papo não poderia. Fica a seu critério. Algum desses cargos já te interessa? Comenta comigo aqui abaixo, cara. Luiz, fala outro cargo legal pra mim. Esse cargo eu sou fã. Fotógrafo técnico pericial. Lembrando, todas as carreiras são policiais civis. Todas vão receber distintivo, arma ou gema funcional, colete, vão dar de viatura. Ah, mas tem a polícia civil, técnico-científica e tem a polícia civil. É tudo polícia civil no final das contas, tá, amiguinho? Ela fala isso porque é interessante falar, porque as atribuições são um pouco diferentes. Enfim, os departamentos mudam um pouco também. A hierarquia um pouco também. Enfim, não vou entrar nesse mérito agora, tá? Você é polícia civil em todas as carreiras. Pensa isso. Legal. O Luiz, o que faz o fotógrafo? Se você pegar o edital, cara, você vê que o fotógrafo, ele vai falar assim, ó. Fotografar a ocorrência. Participar de perícias, tá? É isso que ele vai falar. Fotografar cadáver. Fotografar objetos. O fotógrafo, cara, eu ouso dizer com muita simplicidade, nunca fui, mas conheço vários amigos que são. Ele trabalha juntamente com o perito. Ele é essencial pra perícia. Ele vai pegar aquela cena e transformar aquilo numa imagem que será juntada a um laudo que lá na frente será de suma importância pra uma decisão de condenação ou de absorvição. Então ele vai captar ali com seus olhos, com sua habilidade, aqueles momentos, aqueles objetos, aqueles restos mortais, pra que uma decisão lá na frente seja tomada da maneira mais coerente possível. Se você não quer lidar com mortos, tem medo de cena de crime, eu não sei, tá? Talvez não seria o melhor cargo. Ah, mas eu posso ficar interno? Pode. Cara, mas você tá lidando na polícia. Polícia, você vai lidar com crimes, né, amigo? Você tem que pensar nisso também, tá? Um outro cargo bem legal também, que você vê poucos, é o desenhista técnico pericial, tá bom? Se você pegar o edital desse cargo aqui, você vai ver que ele vai falar assim, ah, ele trabalha com recognição fisiográfica, croquis, reconstituição, ele auxilia na perícia, é um cargo muito legal. Hoje em dia tem desenhistas que estão operando o drone, que é uma nova tecnologia aí, inclusive que a Polícia Civil já está usando. Vai ajudar na reconstrução de um croquis, de um mapa, pra entender a dinâmica de um crime. É um trabalho que vai estar ali diretamente ligado com a perícia, é um trabalho bem legal. Os desenhistas que eu conheço trabalham interno, outros vão pra campo, tá bom? Tem que te contar isso. Legal? Vai atender alguns, vão atender local de crime. Ou atendente de necrotério, que se você pegar no edital, você vê que no edital diz que ele vai colocar a mão no cadáver. Que ele pode trabalhar na recolha, no transporte, mexendo no cadáver. Isso é o que está no edital. Mas na prática, eu conheço alguns atendentes que não trabalham tendo contato direto com o corpo, com os restos. Conheço alguns atendentes que trabalham na parte de documentação de um ML ou da Polícia Civil Técnico-Científica também. Então, já vou adiantar. Pode ser que você trabalhe ali, tendo contato, ou pode não. Lembrando que isso aqui é uma revisão, é um resumo. E que cada pessoa que é policial e que está nesse cargo vai ter uma visão diferente. Porque a Polícia Civil é muito ampla, né, cara? Tá? Então, o atendente está aí, eu acho um cargo bacana, desde que você não tenha medo de trabalhar com o morto, né? E o auxiliar, Luiz? O auxiliar, eu brinco, que é o auxiliar do médico, velho. O auxiliar do médico. O edital vai falar, identificar, manusear, executar, resumações, abrir cadáver, de tudo quanto é pedaço. Então, é o cara que vai botar a mão. Se você não quer botar a mão no cadáver, não é o cargo ideal pra você. Já fica sabendo aí. Mas fato é que pra você ser aprovado em qualquer um desses oito cargos, você vai precisar entender o que cai na prova, o que caiu nas últimas provas. Tanto de nível médico quanto nível superior, pra você entender a tendência da banca. Entender os assuntos mais cobrados, colocar já aquilo num cronograma, já saber como acompanhar a tua evolução nos simulados. E pra isso, eu separei um presente muito legal pra você com o edital verticalizado. Já nos copiaram, já nos plagiaram, mas não tem problema nenhum. O nosso edital verticalizado, feito com muito carinho pra você. Baixa e depois você me conta. Você vai falar, caramba, isso aqui deveria ser pago, Luizão. Você deveria vender. Mas a gente entrega gratuitamente. É só você clicar no link aqui, que aí você vai receber maiores instruções, tá bom? Faz um favor pra mim, cara. Curte, comenta, compartilha esse vídeo aqui. Tô te entregando um monte de coisa de graça. Me ajuda aí que eu te ajudo aqui. Demorou? Tamo junto. Forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu.